Esse cara é a cabeça Entra que isso é a pessoa da PA Que baracuê Eu cheguei na frente do bagulho e falei Stop! Agora eu to bugado dentro da estrutura Agora eu to bugado dentro da estrutura Eu to bugado dentro da estrutura Eu to bugado dentro da estrutura O casco O casco O elo caiu Eu to bugado dentro da estrutura Não precisa ficar correndo que nem um desesperado Fica no cantinho Quando a estrutura chegar Dá dano no portão Eu to bugado dentro da estrutura Só pra vocês terem uma ideia Não tem como Quando a estrutura chegar Abre bloc Abre bloc Abre bloc Tem que abrir bloc Tava virando por aqui Nossa Nossa tu vai cair Não vai cair não Não abre bloc não que você vai cair Tirei alguém do ataque Tira o cara do portão lá Você não abriu o portão Vai clã Que ideia Merda Que bagulho Eles são muito burro Eles são muito burro Desesperado A gente wipe E depois corre a estrutura Tá ligado Tão subindo Agora vai subir em filinha Vai dar sua bosta Não tem que ir um por um Esperar o cara Foda sua frente